Nasci com uma doença genética, comecei a perder a minha visão com 10 anos de idade. Mas quando você acredita num sonho e você tem um propósito que você pode mudar, impactar vidas e trazer uma empresa que possa ajudar pessoas, por que não fazer isso? Minha doença, o nome dela é retinose pigmentar e conforme foi passando os anos, eu fui perdendo as células da minha retina e aí a visão foi atrofiando a retina e eu fui perdendo a visão. Só tenho 5% da visão periférica hoje. Hoje eu tenho 39 anos e eu tenho só esses 5%. A Inclui nasceu depois de uma conversa com uma amiga, que eu tive com ela num restaurante e pude passar para ela uma dor que nós, pessoas com deficiência, temos, principalmente a pessoa com deficiência visual e a pessoa com deficiência auditiva, de consumir coisas no varejo. Após isso, eu participei de um evento que teve aqui em São Paulo, que foi a primeira Startup Week de Diversidade e Inclusão e eu acabei saindo desse evento ganhando, em primeiro lugar, com essa ideia, com esse projeto. E aí, num dos vídeos do YouTube, eu ouvi falar sobre um programa que o Sebrae tem que ajuda o desenvolvimento das startups. Eu recebi um e-mail dizendo que a Inclui tinha sido aprovada, que eu precisava vir fazer um pitch, né? O pitch é uma apresentação da sua startup em 5 minutos. Eu recebi a mensagem, uma ligação dizendo que a Inclui foi aprovada e que a gente podia participar aqui do processo da incubadora de startups do Sebrae. Nós vamos usar um aplicativo que a pessoa vai poder saber quais os estabelecimentos de lojas de shopping e supermercado que estão acessíveis, inclusive, para poder receber essa pessoa, para que essa pessoa possa exercer toda a compra e poder comprar tudo o que ela tem vontade. A ideia de empreender é um sonho que eu sempre tive. E da mesma forma que é difícil, tem as barreiras para uma pessoa normal, também tem para as pessoas com deficiência. Eu acho que a primeira coisa é você acreditar primeiro em você, porque eu falo para os meus amigos, né, e muitos que têm deficiência, ou então mães que acabaram de descobrir que o filho vai ter uma deficiência, que, assim, existem duas formas. Ou você fica em casa lamentando o resto da sua vida, ou você realmente levanta a sua cabeça, encara as dificuldades e vai tentar realizar as vontades que você tem na sua vida. O Sebrae, para mim, foi uma grande surpresa, né? Aliás, eu recomendo o Sebrae, assim, desde a portaria até o banheiro. Ele está totalmente acessível, né, para as pessoas com deficiência virem aqui estudar, virem aqui fazer um curso, virem aqui aprender. O Sebrae me proporcionou, hoje já é uma amiga, né, virou uma amiga, mas no dia me proporcionou a Priscila, que tudo que estava passando lá na frente, na tela, né, de um slide, de uma apresentação, ela fazia audiodescrição para mim, para que eu não pudesse perder nenhum conteúdo. São seis meses de curso. É puxado, não é fácil, né? Não é fácil. Então, aqui eles te dão as direções para você seguir, mas quem tem que pedalar e quem tem que correr atrás somos nós. Em 2016, eu tive um convite que me deixou muito honrado de poder liderar o movimento da Bengala Verde no Brasil. Pessoas cegas, elas andam de Bengala Branca e a pessoa com baixa visão, ela anda com Bengala Verde. Eu queria mudar para Bengala Preta, mas infelizmente não deu, até porque esse movimento não está só no Brasil, já está a mais de 14 países e é um movimento que cresce cada vez mais. Olha, daqui a cinco anos, eu espero que a minha startup já possa estar não só dentro do Brasil, mas dentro da América Latina, para que as pessoas com deficiência possam ir sozinhas dos lugares e poder fazer sua compra com dignidade e poder voltar para casa tranquilo e falar assim, putz, eu pude ir lá através de um aplicativo que me proporcionou isso. Eu sou o Sonipólito e essa é minha história.